Os 5 maiores felinos do mundo. Qual você acha mais bonito? Os leopardos, nativos da África e da Ásia, têm em média 70 centímetros de altura e podem pesar em média 60 quilos. Conseguem chegar numa velocidade de 60 quilômetros por hora. Apresenta cerca de 14 subespécies regionais. A onça parda, de origem americana, é mais conhecida como puma ou sussuarana, chegam em média 90 centímetros de altura e podem chegar nos 100 quilos. Pode passar dos 2 metros de comprimento e correr 80 quilômetros por hora. A onça pintada, é o maior felino do continente americano. Pode passar dos 120 quilos se chegar a 2 metros de comprimento. Sua alimentação consiste em capivaras, porcos selvagens como queixada, tatus e até mesmo jacaréis. O leão, o segundo maior felino do mundo, é o rei da selva. Em média alcança 1 metro e 20 de altura e 200 quilos. Seu habitat é as savanas africanas.